Aí, se não tem, a gente faz, ainda em fase de modelação, um aerofalhozinho aí, captação de ar, né, ar forçado para a refrigeração do motor. Chapa em alumínio, ainda tem que ver aqui, vai o coletor aqui, até onde que vai alcançar aqui, vai o coletor e o carburador aí atrás. Aqui a frente, aí tem que fazer a furação para a vela, para colocar a vela lá dentro do, dentro não, é rosquear no cilindro, mas mais ou menos está nessa posição aí mesmo, ó, o furo aí, né, e aqui lateralmente tem os, tem as roscas para fixação, né, ficando legalzinho. Hoje chegam mais algumas peças do Walk Machine e a gente vai montando aos poucos. É, ó, modelação, ficou legalzinho até. É isso aí. E aí